Fala galera, aqui é o Opsim, veramente uma boa segunda-feira a todo mundo Hoje eu vou apresentar pra vocês aqui uma atualização da FSPE Shaders versão 9.1 Como você pode ver ali em cima ali, Anthony, AJN1 Eu vou deixar na descrição pra vocês o download junto com os créditos Galera, esse final de semana agora atualizou acho que umas 4 shaders Ou foi 3 shaders e uma nova Eu vou tentar trazer na semana pra vocês Então todo dia vai ter umas shaders novas aqui pra vocês E vamos lá, primeiro de tudo que eu quero jogar aqui Na verdade não, deixa eu mostrar pra vocês, ó Opções, aqui, recursos globais Ela vai tá aqui, ó, FSPE versão 9.1 Tá vendo aqui? Vamos daqui, jogar Criar novo mundo, direcionatória Vamos ver o que que modificou nela O que jogar e criar Começando a semaninha Hoje vai ter um mod também, galera Que eu vou trazer pra vocês Vou trazer um pouco do emulador Nossa senhora, eu curti, mano O emulador do Ben 10, eu vou trazer alguns vídeos de Roblox também Olha o jeitinho da água, galera Olha o céu Mano, eu curti porque o brick dela tá muito alto O sistema de brilho, tá ligado? Tipo o laranja aqui da Kina, tá vendo? Vamos pegar os equipamentos aqui Pra eu mostrar pra vocês O sistema de... Nossa, eu odeio quando acontece isso Eu acabo errando a sequência Eu tenho que procurar os itens por aqui direto Vamos lá Vamos achar esse negócio aqui Eu vou precisar de uma lamp aqui Lanterna e redstone Vou precisar de uma lamp de água Aqui, vou precisar também de uma alavanca Primeira lava E de uma alavanca A alavanca tá aqui em cima, eu tenho certeza Porque eu vi a alavanca Ela sempre fica perdida em mim Aqui ela dá aquela fuga de leves Mas eu acho A alavanca aqui Opa, alavanca aqui Aí E também uma tochinha Que eu vi aqui em cima, né? Aqui Só pra mostrar pra vocês, ó Primeiro eu vou mostrar a iluminação aqui, ó Vou colocar aqui, ó Pra você ver É um amarelo, tá vendo? Eu acho legal quando fica bem assim, tá ligado? Céuzão, azulzão As nuvens ali Você tá ligado? Porque elas estão paradas aqui Por causa da versão, né? Essas 1.2 é tudo bugadona Vou colocar uma lamp lá embaixo Pra vocês verem, ó Vou colocar aqui no quino Olha lá, tá vendo a iluminação? Olha que da hora É bem clarinho, ó Você pode ver que essa aqui É uma shaders com onda Só que como eu tô na versão 1.2.0.31 Ou 1.2, né? Essas builds Sempre fica tudo parado Esse negócio Aí tem gente Às vezes Segundo você fechar o emulador Fechar o emulador não Fechar o jogo E abrir de novo Já volta o normal a mexer Mas tem umas que não volta não Aí você pode ver que mexeu ali, ó Conforme eu vou andando As nuvens no céu aqui Tá mexendo, ó Eu vou pegar uma lâmpada E colocar aqui no escuro Da sombra da árvore Como você pode ver Ó, amarelão aqui Agora eu vou procurar uma caverna Pra mostrar pra vocês Como fica a iluminação No breu total, né? Não ali numa caverna não Nossa, não sei o que era Vamos perto dessa montanha aqui Porque a montanha sempre tem Uma cavernona boladona Umas travessias Nossa, mas é bem bonita A água Nossa, tem um buraco de água aqui Opa, aqui, achei Achei, rapaz do céu Cavernona aqui, ó Olha o jeito Até pra você ver, ó Não é tão escuro assim Deixa eu colocar uma Ó, amarelinho Tá vendo? Vou colocar um pouco mais pro fundo Vou colocar nessa quina aqui Alavanca e xablau Tá vendo? Amarelo E a lava aqui no finzinho Só pra dar uma desbaratinada Nossa, esse aqui ficou perfeitinho Vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Quando você coloca Ela fica bem iluminada Deixa eu tentar Eu vou deixar de noite agora Pra mostrar pra vocês A diferença aqui A hora Na cia do sol Hora Cia do sol Aqui Tá vendo? Finzinho de tarde O jeito que fica, ó Tá vendo? E na verdade Esse aqui tem só pra mostrar Isso aqui pra vocês Barra time Sete Eu acho que é Night Aí Agora sim tá de noite Porque a lua tá subindo ali E o sol já foi o saco Deixa eu colocar aqui em cima Vou colocar perto desse burrinho aqui, ó A tochinha pra mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Não quero montar em você, não E lá embaixo também, ó Só pra mostrar É um amarelo, tá vendo? Olha que bonita a lua, galera O céu já que fica, ó Tá vendo? Caramba Tô torcendo que lance logo A versão oficial Pra ver se resolve Esse problema do bug De não mexer em nada Na água E no céu também As nuvens Ele só mexe de vez em quando Só quando ele quer Mas, galera Esse foi o primeiro vídeo do dia De segunda-feira aí Boladona Curtiu, tchau que like Compartiu com os amigos E que essa semana seja melhor Que a semana anterior E valeu, galera